Faz tempo Tô tentando achar de alguma forma um jeito de não te querer Não procurar teus beijos de não sofrer quando não está comigo Me engano, tento disfarçar, mas tudo que acontece me lembra você Parece minha sina, não poder te ter, só pode ser castigo Tá no pensamento teu jeito de amar e as noites de lua onde a gente se amou Hoje é meu lamento, não dá pra negar, foi só nossa história acabar Tudo pra mim acabou Tói por dentro, não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu Já lutei, busquei outros abraços, revistei os pedaços tentando entender O quanto eu fui feliz e mesmo assim eu fiz questão de te perder Tá no pensamento teu jeito de amar e as noites de lua onde a gente viveu E as noites de lua onde a gente se amou Hoje é meu lamento, não dá pra negar, foi só nossa história acabar Tudo pra mim acabou Tói por dentro, não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu Já lutei, busquei outros abraços, revistei os pedaços tentando entender O quanto eu fui feliz e mesmo assim eu fiz questão de te perder Tói por dentro, não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu Já lutei, busquei outros abraços, revistei os pedaços tentando entender O quanto eu fui feliz e mesmo assim eu fiz questão de te perder O quanto eu fui feliz e mesmo assim eu fiz questão de te perder O quanto eu fui feliz e mesmo assim eu fiz questão de te perder Então é assim eu fiz questão de te perder Obrigado.